Música Pesic relata crime e falsificação documentos veteranos falso a mutuctolo nulo ressem rua, banho Ministério Público. Porta-vos Pesic, Octavio da Costa Rauso, Teten, Ministério Assunto Competente na Libertação Nacional, leu-se gabinete e inspeção na auditoria entrega-ta um caso falsificação documentos veteranos falso a mutuctolo nulo ressem rua, banho Pesic. No Pesic relata-se o caso hirakne, banho Ministério Público, o dehar-re no estudo atual a processo. Ita halou-se na cooperação do serviço do Ministério dos Assuntos Veteranos. Caso logo quida-se, nebema, gabinete e inspeção e auditoria o Ministério Público identifica, nebema, indícios furtivos de crime, se irá passar para a mutuctolo nulo ressem rua. Ia foi na lei reunião do Liubau, e o senhor ministro entrega-ta um 32 casos, para ir a psique, relaciona-se com falsificação, documentos para veteranos serão. Hoje parte do Público passa a informação inicial, hoje relatório, guia Nenian, guia Ministério do Nenian. Nebema, se identifica, catap, e indícios furtivos de crime, então o senhor passa mesmo. Quando o senhor passa a informação inicial, ele produz autonotência do crime, ok? Baseado na informação, ele produz autonotência do crime, e o senhor relata para... Depois, o Ministério Público dehar é, estuda, e o senhor fala, ele vai continuar com o exame. Durante o ano de junho, no julho, Polícia Científica e Investigação Criminal registra o caso Hamutuk Atosida Ruanuluresingualu, nebema, queixa, o senhor comandade. O senhor caso Atosida Ruanuluresingualu, é crime e burla na ofensas integridade física Mac Macaslium, e lá de Guzmão, se vir da costa, Jemen.